Ela estava vivendo em uma sala de sala com três outros indivíduos. Um deles era um homem, e o outro eram duas mulheres. Deus só sabe o que estavam indo lá. E, além disso, Susan, eu não seria o menos surpreso de aprender que todos os quatro deles bebiam cigáretas de marihuana. Reifers. Ué, dô! Ué! E aí, Brunel? Vamos atravessar aqui e não vamos atravessar mais. E aí, galera, está filmando? Lá. É, sai, não fala. Tem que atravessar, mano. Tem que atravessar de nível movimentada. Vamos lá, a mão é inglesa. Por que será? Será. Espera aí, Gabriel. Estão filmando essas porra. Ah! Começou a filmar, mano. Eu quero saber. Tem, tem, tem. Filma atravessando a rua? Aí, amigos e amigas. Diz a lenda que Brick Lane ferve no domingo. Hum. Hum. A morsa da Liv está lá com um amigo. 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 E que mais? E... Tá molhado o clima. Tá molhado o clima. Tá molhado. Tá molhado o clima. 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 Tá molhado. Música Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do Vigia Tá filmando? É... É site Didi Mocó, São Rizal Colesterol, Novalgina, Napion Contar um site pro CW Santiago Santiago Lívia Lívia joga né Lívia joga O que você vai fazer com seu cabelo Lívia? Lívia, qual o próximo Qual o próximo procedimento Vai puxar o cabelo todo e raspar Igual do dado do Olabella Não é bonito vai ficar pra caramba Fala aí Magrinha Bonitão vai ficar Magrinha tomando um... Eu queria raspar aqui embaixo Vibenha O suco... Da saúde Real Começa com a pinceta Estamos aqui Tinha um maluco galã Do nosso lado Se eu tivesse lá sentindo pra cima daquele maluco O cara boa pinta Era eu não era? Como não faz? O cara galã Mais que você? Tipo... Ele tentou pegar uma garota lá da roda Não pegou, eu peguei É, é Você via roda boa pra caramba Por onde que nós estamos indo mesmo? Brick Lane Brick Lane É o caminho da Brick É isso Ai bicho, tô fazendo mal É É Cachorro, né? Cachorro, né? Cachorro, né? Cachorro, né? Aaaaaaai Aaaaaai 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 Diego, cara Você conheceu o Diego? Aaaaaai Joqueiro O Diego que fazia isso O Diego tava um maluco ontem, cara Nossa Senhora Mas foi porque eu tomei só Só na carbonara foi ontem Carbonara Acordei Eu acordei hoje Aí eu li pro lado Tava uma grelha e uma morsa Aí depois eu fui pro quarto vizinho Tinha, eu acho que Tinha do ano próximo, né? Tinha o Beto, o Diego e o Cacha Coisa de tipo 5 ou 6 italianos Menos italianos ou brasileiros Na sala tava parecendo um motel Que tinha um lençol vermelho Ontem foi um evento, velho E na cozinha a Camila gritando Essas putas Essas idiotas italianas sem vergonha Essas putas Essa puta aí, mano Falando o linguajar do morro Eu acordei pelado, mano Eu tava pelado assim Imagina a Camila Não Graças a Deus Vamos para de filmar Se tu vai com os caras Não Falando muito palavrão Tá, mano Falou queimou Gabriel pegou as duas minas Oi, amigos da Rede Globo Estamos aqui Na porta do Rio Eu nem vou falar, mano Deixa eu te mostrar, né? Pera aí A gente tá nevando ou não? É Isso É Mic O que é que o sangue caiu na sua cidade? A evolução é pra te dar a tua vida Vamos indo, vamos indo, mano Vamos indo Ah, eu vou cair, velho Porquinha, né? Porquinha Você não ia andar, mano Essa senhora é a maior neve do mundo Nunca vi assim, cara Acabamos de sair do evento Eu e o Magricela, o Magricela comprando um drink E a neve... Nossa, mas tá nevando muito É uma grande Uma era do giro Eu sou Isso aqui é o suco de uva Suco de manga Mais gelado do planeta Terra Nossa, mas tá... Não dá pra... Olha a minha mão, Magrela. Estamos na deve. Muito gelado, cara. Vamos embora pra casa. Nossa senhora, como nunca... Não para, Magrela, para. Não dá pra dar essa falha, não, velho. Tô morrendo de frio, cara. Não faz isso. Ah, não faz isso, Magrela. Fala, hein, velho. Nossa, que é o... Só pra computar o misto e total, a maior nevaça, não tem ônibus, que cancelou os ônibus, é uma e meia da manhã e o Magrela voltando do centro de Londres até o sul. Só o misto. Então, eu não dou um brilho. Maldita neve, filha da puta. Fala, mano. Neve. Cara de feliz que eu tô nessa neve, filha da puta. Tomar no cu do inferno, sem pai, sem mãe. E olha quem voltou. O agulho totalmente já tá nevando e a chuva de neve voltou. Voltou, voltou, voltou. Miga. Ó, você tem que ir, ó. Nevando um pouquinho. Não tem como andar, velho. A gente tá do... Viemos do centro de Londres até o sul andando na neve. Ó o pé. Amigo. Pior evento do mundo é ficar andando na neve. É árvore branca. Eu e o Magrelo faz duas horas que tá mandando, igual filhos da puta. E é isso. Amigo. Olha quanta neve, cara. Londres inteiro cheio de neve. Não acredito que aconteceu isso. Raiva é pouca. O Magrelo bêbado, filho da puta. Vídeo.